Já é manhã, estou aqui, tive um sonho muito ruim Saí de casa pra passear, pra ver se eu posso relaxar Parei, pensei, aonde eu ia relaxar O bolso estava sem dinheiro, o carro estava sem combustível Não dei moleza, parei um pouco pra pensar Quando olhei do lado esquerdo, estava um moço que entrou nos meus sonhos Tomi, 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 Tomi Tomi, Tomi, Tomi Tomi, Tomi, Tomi Olha pra mim, de cima, de baixo, ai que tamanho eu desprezo Deixa saber, pelo menos o teu nome Não é pra te procurar Não é pra te procurar Deixa saber, pelo menos a morada Não é pra te procurar Apesar de ser gostoso Tomi, Tomi, Tomi Tomi Tomi, Tomi Tomi, Tomi Tomi Será que és o meu? Um companheiro Ou só queres me pegar Comigo dançar Comigo dormir Sentada na cama De luz apagada Só nós dois Só nós dois Por mim Oh, me Oh, me Oh, me Oh, me Na, la Fake Oh, baby Quando DJ põe um som gostoso E tu queres dançar Tu olhas para um lado Olhas para o outro Em vez de alguém Por que que nesse momento tu farias? Se fosse eu Eu faria assim